E aí? E esse chicotinho aí? Comecei o dia, velho. Quer que faça o pezinho aí? Passar o pulsar nessa rabutai aí. Tá bom, tirou o dedo. Meu primeiro peixe, tirei o dedo pra começar o vídeo de hoje. Ótimo, só tá ali aqui no tapetinho, né? Todo cuidado, segurança com o peixe. Sempre, tapetinho, aí sai-mo. Já foi. Tchau, obrigada. Bora. Parece que tem alguém que tirou o dedo aqui. Ai, meu Deus. Primeiro arremesso na ração. O problema é que eu coloquei um chimio anzal minúsculo. Corte 0,40 pra perder dois palitos. Só piscou a boinha. Gigante, sabe o gigante. Piscou já era. Saiu aqui. Pra tirar o dedo tá bom, né? Olha isso, mano. Gastei mais um aqui. Queimadeira. Chicotão. Banha-guia. Dois palminhos pra baixo. Ração do Renato Já papai Tá dando bom Tá achando que é a tampa, hein? Tá achando que é a tampa Pergunte Do nada, olha O motivo da briga aí, ó Tá encrenca Que eu peguei aqui Nossa, que pesado, hein? Vou jogar no peito Aí Peixinho bom, hein? Cinza, né? Olha só Na japa fire Japa fire, hein, Renatão? Nossa, que japonesa Vou mostrar já o sistema aí Soltar o bicho que tá brava Tem o EVA embaixo É, o EVA tá embaixo, gente Então, olha que lindo peixe Olha Peixe bom, hein? Tô falando que primeiro tem que pegar uma tirissa Pra depois começar a pegar peixe bom Tchau, querido Tchau Uh, canso eu, hein? Normal, né? Montar baixo coste de novo Quicote de sete metros Tem que subir ali no banquinho Quem sofre é eu Pessoal, seguinte Qual o sistema aí que eu tô usando aqui agora? Boia cevadeira Chicote de uns três metros Boinha guia E três Palmos pra baixo Assim, ó Benzolzinho chinosinho Bem pequenininho Porque aqui os peixes é manhoso E o que que eu tô usando de isca? Aqui, ó, japa fire Coloco Duas Façãozinha Aquela já tem um furinho no meio Coloca as duas assim, ó Fica assim, ó Tá sendo fatal Beleza? Vou lá arremessar e ver Se pego mais um Ainda tem uma encrenca Que eu não faço nem ideia Que seja Tomolinho, hein? Na massa, ó Na missô Missô Como assim? Ah, tá Comendo pra caramba na seca Tamanhosão Você vê um Pelote de massa Bem no meio da seca De fundo E cavara na mão Fisgada goiana Fisgadinha goiana Não é na tampa do lago, amor? Hein? Não, mãe É uma tirecil Engraçado, né? Não quer que eu filme? Vai Na massa Na massa De fundo Vai Foi cheirar lá na massa Não era, filha Mais um aqui Pensa numa pessoa Que perdeu peixe hoje Eu Se fosse tirar todos os peixes Que eu perdi até agora Né, amor? Nossa Olha isso aqui Como tá levando Mudei o esquema O peixe parou de comer na superfície Aí eu desci Coloquei Uma abraçada Pra baixo Deu certo? Uma abraçada Do seu braço É dois pão Assim, ó Ai, gente Depois de muita briga Saiu meu verde Vou pegar ali no peito Os verde aqui São escuro É bem escuro, né? Aí Vamos, galera Soltar ele Meu troféuzinho do dia Vamos soltar ele no tapetinho Olha que peixe bonito Os verde daqui É escuro Então Engana bem Eita Foi bom Ai, vai ter um pão ali Não, ele vai comer Desperta, né? Vai embora Vou pegar mais, gente Descansar um pouco Descansar o pescado Aí, ó Agora é um pretão Forte, bom, né? Bom Explodiu no palminho Nunca vi explodir no palminho Mas é verdade Viu? Eu achei que tivesse que pegar Até no corpo Jogou água pra todo lado Jogou água Pô, você vai Vai, vai com força Realmente, vai Pensa numa tarde difícil De manhã Ó Aqui, ó De manhã Ela reinou Toda, toda Parte da manhã Tava bom Agora, tarde Parou Zerou Lá Zerou Zerou Tenso Agora, colocou o mocotó Direto na linha Estilo Goiás Joguei uns três mocotó Com a mão Perto E deixei Comei uns três mocotó Que eu joguei perto Aí, por último Só abaixou o mocotó Da linha Abaixou Eu fisguei Deu um corridão Tá difícil Parou Todo mundo lá Parou Não é só nós não Bem fraco Deu uma Esfriada Caraca Foi embora Tem certeza Que não Verde isso Foi lá pro meio de novo Bonitão, hein Bonitão Só engoliu o mocotó De leve Devagarzinho Nem explodiu nada Deixei a larva Gordo, gordo, gordo Gorducho Que sacanagem, meu Nem feito Pra acordar Boca cama Que sacanagem Vou tentar pegar mais O mocotózinho Eu coloquei um pouco maior Agora Porque eu tô contra o vento É o que eu faço Eu coloco ele aqui Claro E Coloco de volta Dentro do mocotó Fica assim E jogo Tento jogar O mais longe possível Fechou É isso aí Só aguardar Nossa Gartei alguma coisa Aqui Olha Chegou Tá enroscado? Será? Não para de levar Olha o boião Por cima da água O chicote é grande Será que é? Panela? Vamos ver Vamos ver esse boião Olha Olha lá o boião Ixi É peixe pequeno Que não tem força Para afundar a boia Aquelas tiricinhas de 2kg Certeza Olha Olha vai levar Olha foi embora Tá certo Tem que valorizar Porque tá difícil De manhã Tava bom Agora é tarde Quem me conhece Sabe Saiu Cansada Muito cansada Saiu meu Peixinho Vai Joga Tento Tretão É muito forte Fortes emoções Pelo amor de Deus Que peixe briguento Vai tirar foto? Vai Tira fotinha Acredito que você vai me molhar Vai Vai molhar Olha pode pescar agora Tá bom? Ufa 40 minutos Cheguei Já tenho agora Na boia pão Tipo uma meia hora Parada lá Os peixes aqui Tão brigando demais 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 Tá dando canseira Viu? Olha o peixe desse porte Briga 20 minutos Meia hora Fácil Soltar Soltar ele Ele bebeu Tá Dando igual louco Não é Não é Foi manso Primeiro que foi manso Hoje Deve estar muito cansado Olha você Ele foi exausto Mas vamos que vamos Não sei se nós vamos conseguir Pegar mais algum Tá bem no final de tarde Mas vamos tentar Pra finalizar O último no Mocotó Não é Eu falei Aí galera Vai encerrar Pira no Mocotó Pirinha baby Peixe bonito demais Vai encerrar o dia Agora Fechamos o dia É isso aí galera Mais um dia de pesca Aqui no Recanto do Gigante 1 Mojiguassu Pesqueiro bom Top Beleza A gente agradece E a tiriceira Como sempre ganha Aí Tiriceira tá se achando Tamo junto galera Até a próxima Tchau Tchau